Ainda falando sobre a 9 de julho, nós teremos um reforço na segurança nessa reta de fim de ano. Com a macro região integrada em tempo real, os detalhes chegam com o Felipe Urbinati. Olha André, todo mundo sabe que foi criado um comitê de entidades, vários comerciantes, moradores, representantes da sociedade civil organizada, para acompanhar as obras da região central da cidade. Mas agora, eles precisaram deixar as obras um pouco de lado e prestar atenção na segurança. O que acontece? Aqui na 9 de julho, a gente sabe que a frequência de carros e pessoas caiu consideravelmente. E com isso, os consumidores deixaram de vir e quem passou a visitar os imóveis é a criminalidade. Isso mesmo, nós temos muitos casos de furtos a imóveis, tanto comerciais quanto residenciais, e também ataques e ameaças às pessoas que passam nas ruas, aqueles que ainda insistem em vir consumir no comércio local. Por isso, as entidades fizeram uma reunião urgente com a primeira companhia da Polícia Militar, que é responsável pela guarda de toda a região central da cidade. Esta reunião foi realizada na sede do Sindicato do Comércio Varejista. E duas novidades foram divulgadas de primeira mão. Uma delas, o patrulhamento vai aumentar, vai ser mais ostensivo 24 horas por dia na Avenida 9 de julho e nos arredores. E também para comerciantes, moradores e trabalhadores, tanto da Avenida 9 de julho quanto das ruas transversais e paralelas, esse pessoal vai poder realizar o programa Vizinhança Solidária exclusivamente para esta região. Então, se você tem interesse em compartilhar informações, em ter acesso mais rápido à Polícia Militar, anote este número de WhatsApp e faça contato. É o 169-8142-4299. Repetindo, 169-8142-4299. Faça contato, una-se aos seus vizinhos, aos seus colegas, tanto do comércio quanto das residências. Troque informações, se você tem imagens, tem câmeras de circuito interno, compartilhe isso com a Polícia Militar. Tanto os policiais da primeira companhia que fazem parte da região central, quanto da segunda companhia que tomam conta do Boulevard e Alto da Boa Vista, todos eles terão representantes neste grupo, viu André? Felipe, e ainda aproveitando a sua presença aqui, já que você está falando aí de fim de ano, tem uma pesquisa que revela a intenção de compras aí para o Natal? Tradicional pesquisa, o comerciante estava muito ansioso para que esses números fossem divulgados. O que a gente sabe, que o Cincovarpe fez uma projeção de 91% dos consumidores de Ribeirão Preto e região tendo a intenção de presentear neste Natal. Este número vem acompanhado de um cálculo que gira em torno de 7% a 10% de crescimento nas vendas para o Natal deste ano, com relação, com comparação ao Natal de 2022. Vale lembrar que no mês de novembro, todo o comércio, a economia local, varejista, tomou um banho de água fria com os resultados que eram esperados da Black Friday. A Black Friday, este ano, foi um fracasso. Ela representou uma queda de 2,5% com relação a 2022. Lembrando que 2022, apesar de ser um ano muito impulsionado pela economia nacional, o governo federal injetando dinheiro para fazer a economia girar nas nossas cidades, mesmo assim era um ano de recuperação. A gente esperava um 2023 muito melhor. E novembro, que era um ano de aquecimento dos motores para o comércio, não foi nada bom. Foi um mês, inclusive, de quedas. E aí, o que a gente espera a partir das pesquisas que foram realizadas pelo Sindicato do Comércio Varejista? 78% dos compradores vão fazer as suas compras no comércio físico, nas lojas. Isso é um dado muito interessante, porque nem todo mundo investe em internet, investe no online, no virtual. Portanto, as lojas serão visitadas. E a gente sabe, quando o comprador visita as lojas, há uma chance maior dele fazer uma compra dobrada, triplicada, do que se ele fizesse no conforto de casa, da internet. O ticket médio, o valor dos presentes, deve girar em torno de 200 a 250 reais. Portanto, André, um mix de sentimentos. Um pouco de pessimismo com o mês de novembro, mas aquele otimismo com o que virá das compras de Natal. É com você. E vamos aguardar a consolidação final desses números, né? Obrigado, Felipe, e até daqui a pouco.